O Pet Shop Molecão, assim, sempre, ele sempre está à frente das preocupações com o meio ambiente, principalmente, lógico, com os animais, mas com o meio ambiente, com as coisas politicamente corretas e, lógico, uma das coisas que a gente anda prestando muito mais atenção agora, nos últimos anos, são os produtos que não são testados em animais. Então, nada mais justo que um local, uma empresa que ama os animais, que preza a vida deles, também ter essa preocupação, né, Margarete? Isso, ter essa preocupação, Renata, e agir para isso sempre que possível, né? Não basta a gente amar, a gente tem que se preocupar, a gente tem que se posicionar, Renata, com relação a uma atitude, com relação a um sentimento e agir sempre que possível, né? Quando a gente falava de produtos que não são testados em animais, há algumas décadas atrás, isso era coisa mais de exterior, né? Aqui no Brasil a gente não ouvia falar, né? Mas isso é uma tendência mundial, né? O PETA, quantas a gente não viu... Sim, lutando por isso, né? Lutando por isso. Então, aqui no Brasil, desde 2019, ou seja, já vai completar, já completou dois anos, que as empresas produtoras de cosméticos, de produtos de limpeza, elas já tiveram que se adequar algumas normas de produção e testes com relação à toxicidade, segurança dos produtos, de modo que sempre que possível, fazer a testagem por métodos alternativos e não em animais, em laboratórios, gerando maus tratos, gerando dor, gerando crueldade. E, Renata, é impressionante, assim, quando a pessoa começa a buscar informações de quantos produtos tem, quantos produtos não tem. Aqui no Brasil, já tem muitas marcas. A gente se surpreende, né? De quantos produtos que já estão acessíveis pra gente, de repente, a gente não consome porque a gente não tem informação. Não tem acesso, não sabe, né? É, não tem acesso à informação. Então, criou-se um símbolo pra ser estampado no rótulo, nas embalagens, né? Eles sempre estão envolvidos com coelhinhos, seja o do peta, seja a do... Tem um outro que é do coelhinho pulante, tem uma outra da Austrália também. Então, todas elas usam o coelho, cada uma tem o seu símbolo, mas sempre é o coelho, porque o coelho é o animal mais usado pra testes em laboratórios, né? E isso, assim, pros produtos de casa, de maquiagem e tal. Então, no caso de produto veterinário, de uso de higiene, pra pets, mais ainda, né? Então, eu acho, assim, que as... Porque, assim, concorda comigo que se é uma coisa bacana, né? E que se muitas marcas já estão fazendo questão de estampar, olha, o meu produto tem a marca aqui do coelhinho. É... Acho que nada mais justo do que eu recorrer a usar esses produtos, se eu tenho a opção, né? Sim. Aqui, por exemplo, a gente trabalha com essa linha do cafuné. Deixa eu mostrar pra você. Ó, eles têm a certificação do peta. Consegue ver? Olha, é esse daí. Então, tem outros coelhinhos também que certificam, porque não basta a pessoa, a empresa, falar assim, ah, meus produtos são cru, eu destruí. Mas você não tá certificado? Não basta. Eles têm que estar certificados. Então, essas entidades, essas organizações, elas fazem visitações, elas exigem uma série de estudos e de técnicas, né? De produção do produto pra poder ganhar esse certificado. Ó, dá pra ver bem aqui, ó, com o coraçãozinho e tá escrito peta. Então, a gente já sabe que esse aqui... É um dos. Passou pela... Tem o Leap & Bunny, que é um outro coelhinho. E assim, Renata, você pode tanto ir lá na internet e pedir pra baixar uma lista, tem várias, Renata, do que o produto cruelty free ou não. Então, desde creme dental, desodorante, shampoo, condicionador, como desinfetante, sabão pra lavar roupa, maciante. E ou você vai no supermercado e procura, que é mais difícil, né? Você ficar procurando rótulo por rótulo. Mas é engraçado, assim, que isso já aconteceu comigo, de o mesmo... A mesma qualidade de detergente, preço similar, um é, outro não é. Então, não é nem mais o preço, né? Não. Hoje em dia, também, isso é muito importante. Quando a gente tem alguma coisa diferente, ah, é porque é mais caro. Não, não é mais caro. Até mesmo porque existem marcas caríssimas de cosméticos e de maquiagem... E que usam ainda testes em animais. Ainda testes em animais. Então, realmente, o preço não justifica. Muitos desses métodos alternativos, Renata, eles se tornaram até mais rápidos e mais baratos pra poder ter a liberação do produto. Então, não é o que é por quê? Por conta do preço. É uma postura que a empresa poderia estar tendo com relação aos animais e que, de repente, não tem o interesse de ter. E nós, como consumidores, você concorda que a força tá com a gente. Lógico. Então, se todos nós, que pelo menos boa parcela da humanidade gosta e se importa com os animais, se a gente fizer a questão das empresas passarem a ter esse conceito, essa atitude, essa posição, vai ser mais fácil pra nós e muito melhor pros animais. E é como a Margareth falou, está nas nossas mãos, né? E é uma postura de vida, de olhar de vida diferente. É uma escolha. Como que você quer escolher o mundo que você vai viver, que seus filhos vão viver, que seus netos vão viver. E é uma coisa que você vai viver, que seus filhos vão viver.